Oi gente, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao canal Louco por Bíblias, Flávio Sacravento aqui trazendo mais um conteúdo importante para você que ama estudar a Palavra de Deus. Gente, olha essa Bíblia, Slim, capa em couro legítimo e a letra, maravilha, Bíblia couro Colores da Sociedade Bíblica do Brasil, couro legítimo, irmãos, na versão Nova Almeida atualizada. Só que antes eu quero falar com você que quer se aprofundar no estudo da Palavra de Deus, curso de interpretação bíblica Gênesis Apocalipse, 11 módulos trazendo para você exegésia, emenêutica, texto, contexto, presbítero, alas e vai trazer 10 passagens bíblicas explicadas ao pé da letra, sem falar nos bônus, dicionário bíblico, comentário, aplicativo, você baixar para o seu celular e muito mais. E um grupo no WhatsApp para você interagir e tirar suas dúvidas. Mas o valor, o valor é, gente, não é mensalidade, o valor é para um pagamento vitalício, você faz sua matrícula, chega login e cair no seu e-mail, você já começa a estudar, fica aqui a minha indicação, curso de interpretação bíblica de Gênesis Apocalipse. Mão Flávio, onde eu compro esse material espetacular? Link de compra aqui embaixo na descrição desse vídeo, pela Amazon, rapidinho, chega para você sem maior dor de cabeça. Lembrando que você comprando pela Amazon, você está me ajudando a manter esse canal, a trazer mais conteúdos para vocês, tá certo? Comunidade no Telegram, subirei de novos vídeos, ofertas da Amazon, eu aviso por lá. E se você quiser me conhecer um pouquinho mais, meu Instagram está passando aqui agora. Vai lá que eu vou ter o maior prazer em receber você. Mão Flávio, quero comprar uma camisa igual a essa sua, Cosmo Criativo, todos os links estão na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá certo? Dado todos os avisos, puxa a cadeira, senta, lá vem review da Bíblia Couro Colors da Sociedade Bíblica do Brasil. Bíblia Couro Colors da Sociedade Bíblica do Brasil. Gente, que Bíblia é essa, hein? Sensacional, muito boa, muito fina. Você vai conferir os detalhes dela, só que antes, bora para a Specs, para você saber exatamente o que vai chegar na sua casa quando você fizer a aquisição do seu material. Vamos lá. Essa Bíblia é uma Bíblia da editora SBB, só da publicação. Fevereiro de 2024. Atenção às dimensões. Ela tem 17 centímetros de largura, 23,5 de comprimento e 3 centímetros de altura. Seu número de páginas, 960 páginas e o peso aproximado desse material é de 670 gramas. Preste bem atenção porque realmente essa Bíblia é muito fina. Ela é slim, tem outras capas dela, tem a preta, tem a mostarda. Olha, sensacional. E a capa é couro legítimo, irmãos. Sabe a Bíblia de Estudo em A, couro legítimo? Pois é, é o mesmo material. Ela vem nessa jaqueta aqui, bem bonita. Bíblia Couro Colors. Essa Bíblia é lançamento, tá, irmãos? Uma Bíblia para toda a vida, de seu especial da Bíblia Sagrada, com capa em couro legítimo e acabamento refinado. Quatro opções com cores vibrantes. A Malagueta... Ah, é Malagueta. Malagueta, Rosa, Rubi e Açafrão. Além da elegância, ela apresenta o texto clássico com a linguagem atual, ideal para ser lido na igreja em voz alta, bem como para leitura, estudo e memorização pessoal, tá? Então tá aqui, ó. Couro Legítimo, Sociedade Bíblica do Brasil. Sensacional. Muito boa. Bora avançar aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó a capa dela como é, ó. Ela tem esse enrugadinho aqui, ó. Tem essa costura branca aqui. Nova Almeida atualizada. Sociedade Bíblica do Brasil. A borda é dourada. Ó. Fiel aos originais. Couro Legítimo. Igualzinha a Bíblia do Estudo em A, capa couro. Bíblia Sagrada. Nova Almeida atualizada aqui, tá? É... Abrindo aqui o material. Vamos abrir. Conferir aqui. Olha. Ó. Esse papel de proteção aqui é bem bonito. Ó. Dourado. Bonito. Gostei. É uma Bíblia Premium, né? Abrindo aqui. Bíblia Sagrada. Nova Almeida atualizada. Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui a ficha catalográfica. Também a nova tradução Nova Almeida atualizada de 2017. Bem legal. Bíblia Sagrada. Aqui o índice com o antigo e o novo testamento. O papel é de boa qualidade. Já não é aquele papel importado da Bíblia que eu fiz também com letra gigante aqui no canal. Essa Bíblia tem a letra grande. Ainda tá novinha. A apresentação da Nova Almeida atualizada. Só que pelo fato de ela ser bem larga, é bem tranquila pra você fazer a leitura. A diagramação é excelente, gente. Olha só. Ó. Ela é larga e é bem fininha essa Bíblia. Dá tranquilamente pra você levar. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Que legal. Olha que bacana. Bem fininha mesmo. Avançando aqui. Deixa eu... Ó. As páginas estão tão novas que as páginas estão grudadas. Ainda falando sobre a Nova Almeida atualizada. Sobre o princípio de tradução. As peculiaridades da Bíblia. Aqui a gente entra no Antigo Testamento. Um pouco de transparência aqui nas páginas. Avançando. Primeiro livro de Moisés. Gênesis. A criação do universo. Bíblia em duas colunas, tá gente? Em duas colunas. E essa Bíblia aqui, ela não traz referências. Não vai trazer notas explicativas. É apenas o texto bíblico. A letra é grande. É a fonte de excelente qualidade. Criação do universo. Olha aí. Ó que legal, gente. Muito bom. Muito bom. É aquela Bíblia básica, né? Pra você levar pra igreja com um certo tom de elegância. Dois fitilhos aqui. Prata e goiaba, né? Eu vou chamar de... Eu vou chamar de goiaba. Ó. Texto bíblico. Bem legal. Bem legal mesmo. Ó. As páginas ainda estão bem novinhas. Aqui, ó. Deus faz uma aliança com Abraão. Gênesis capítulo 13. Não. Capítulo 15 aqui, ó. Eu e Flávio. 13 é onde você viu? 13 aí, ó. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor vê Abraão numa visão dizendo, não tenha medo. Tô bem aqui, ó. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu. Senhor Deus, me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é Damasceno, ele é Zé? Abraão continuou. Tu não me destes descendência e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E esse que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, e não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. E aí o diálogo que os irmãos já conhecem, né? Então o Senhor o levou para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se pode contá-las. Ele disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. Texto forte, né? Esse é um texto forte aqui, o diálogo de Deus com Abraão. Muito bom. A Bíblia toda é desse jeito, uma boa diagramação. Aqui o título, o nome do livro está bem aqui em cima. Aqui você tem o capítulo 39 em negrito aqui, as versas sacerdotais, o subtítulo e mais um texto de referência, Êxodo 28, 2. Tá? Bem legal. Bem legal mesmo. Toda a Bíblia é desse jeito, sem tirar nem pôr. A letra é de excelente qualidade, os subtítulos em negrito, a diagramação também muito boa, a Bíblia é slim, é bem fina, capa em couro legítimo que ajuda você manter a capa por um bom período, mas você também pode tentar achar uma capa plástica para a sua Bíblia, para você não perder o hot stamp, nem a estampa dourada aqui, com o passar do tempo. O Novo Testamento é da mesma forma, do mesmo jeito. Não tem as palavras de Jesus em destaque vermelho, se viesse, é ser maravilha, hein? Já pensou, meus irmãos? Lembrando que a Bíblia não tem notinhas de rodapé e nem referências, tá? Apenas o texto bíblico. Avançando aqui, vamos ver o que a gente tem mais aqui no finalzinho da Bíblia. Vamos ver aqui, João. Estou impressionado com o tamanho da letra e a espessura da Bíblia, né? Ela é bem fina. Acabando o livro do Apocalipse, a gente tem mais uma folha de proteção aqui. Olha o acabamento dessa Bíblia aqui, gente. Premium. Olha só. Olha isso. Bem costuradinha, bem colada. Não tem rebarba. Sensacional essa Bíblia aqui, hein? E eu fico por aqui. Assim eu concluo o review da Bíblia Sagrada, nova Almeida, atualizada, capa em couro legítimo, Colors. Escolha a sua cor. Vou deixar o link de compra aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece. Deixe seu like, compartilhe suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. Continue compartilhando os vídeos do canal. Eu fico por aqui. Fique bem por aí também. A paz de Cristo Jesus para você e toda a sua família. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Review Unbox. Batalha das Bíblias. Flávio News. Tchau, tchau, meus irmãos. Fique na paz do Senhor. Jesus Cristo.